Uma equipe de mercenários altamente treinados e experientes é contratada para uma missão aparentemente normal, porém as coisas complicam e eles acabam tendo que lutar contra robôs para tentar sobreviver. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Battle Drone, um filme de ficção científica e suspense de 2018, então partiu se inscrever e deixar o like e agora bora pro vídeo. Começamos vendo uma equipe composta por 6 mercenários, Vincent, Valkyria, Shiro, Dex, Kyle e Jergory em um avião estrando a respeito de seus alvos, Salim Alcázar que é o príncipe da república de Alcázar e que burlou as eleições do país, fazendo uma rebelião contra seu próprio pai e Victor Gobefran, o maior traficante de armas do mundo, apenas atrás do tio Sun é claro. A missão é pegar o príncipe vivo e finalizar Victor, que não é Flor que se chegue. Dex fica um pouco relutante com isso, já que nem dariam uma chance para o cara contar o seu lado da história, mas logo ele cai na real e volta para seu trabalho, já que de qualquer jeito esse é o serviço. Em seguida vemos Victor e o príncipe curtindo uma festa e conversando sobre como nada pode lhes acontecer, mesmo que façam o que quiserem. Isso sem que saibam que na mesma hora, Shiro estava do lado de fora da mansão, finalizando seus guardas junto de Kyle, Jergory, Valkyrie e Dex, que não poupam munições para finalizar o exército particular de seus alvos das maneiras mais brutais possíveis. E com isso Vincent entra com duas armas pela porta da frente e começa um tumulto no local, ao finalizar os guardas que estavam do lado de dentro da mansão. Eles sobem as escadas sem se importar com os civis e até mesmo usam seu sexto sentido para acabar com os homens que estavam atrás da porta do cômodo onde o príncipe e o vendedor de armas curtiam sua conversa. Sem perder tempo, o grupo se reúne ali no segundo andar e escuta a polícia chegando do lado de fora. Então eles apagam o príncipe e finalizam Go Befriend para que possam pensar em como sair dali sem problemas e o mais rápido possível. Então Alcazar é colocado dentro da van do grupo e todos saem dali disfarçados de cozinheiros do local. No dia seguinte a equipe vai até um local isolado na floresta e se encontra com o agente Smith e Alexandra Reis, a mulher lhes entrega o dinheiro e em troca o príncipe é levado até o porta-malas da dupla. Ambos tomam seus rumos e no caminho o agente Reis expressa sua dúvida do motivo pelo qual eles pagam para que essa gente faça seu trabalho sujo, ainda mais correndo o risco que a equipe fosse pega. E como sua parceira não tem experiência em campo, Smith explica que não poderiam ser ligados ao sequestro do filho de um aliado político e enquanto houver dinheiro envolvido ninguém abrirá a boca e depois disso o príncipe é entregue ao QG. E uma coisa legal que eu percebi é que essa entrada dos mercenários na festa me lembrou bastante a forma que os ladrões aparecem no filme do papai noel viking em Vingador, mas eu devo dizer que esses aqui foram mais sortudos já que não tiveram que enfrentar o malvado velhinho e nenhum segurança decente diga-se de passagem. E é no mínimo estranho não ter nenhum alarme que possa ser tocado para o caso de invasão, câmeras de segurança com sala de monitoramento ou quem sabe agentes mais bem treinados, principalmente quando se está protegendo o segundo maior contrabandistas de arma do mundo e um príncipe né. Em seguida Vincent está em Toronto no Canadá cuidando de seu carro quando um veículo chega em sua propriedade. Um negociante de armas chamado Carl Cass vai até o mercenário e começa a falar a respeito de alguns resíduos raros que vários países têm interesse, um desses depósitos de resíduos fica na China e outro obviamente fica em Alcazar. Além do fato de que o exército de Alcazar não consegue armas para parar a revolta local, desde que Vincent colocou uma bala na cabeça do cara. E isso não é do interesse de Cass já que ele precisa que os rebeldes que fizeram um golpe no estado continuem no poder, para que não mantenham um acordo feito entre Alcazar e Estados Unidos. E como se importa com mais coisas que apenas dinheiro, Vincent decide pensar na proposta de levar as armas para que os rebeldes não sejam exterminados e pede um tempo para acertar algumas coisas. Aí com esse tempo ele se reúne com a sua equipe e conversa com eles a respeito da proposta feita pelo negociante de armas, que quer que o grupo vá para Chernobyl, que fica em um país de terceiro mundo onde você pode lançar incêndios nucleares sem que alguém dê a mínima importância para isso, segundo Vincent é claro. O único problema disso é que por não serem confiáveis a CIA designou um grupo de elite de agentes para ficar de olho neles, e meio que funciona assim. A CIA enviou o Cass e o Cass enviou os mercenários, mas por não confiar em nenhum dos dois, alguns agentes serão mandados juntos, eu sei é confuso, mas enfim… E os líderes enviados pela CIA são ninguém mais ninguém menos que os agentes Reiss e Smith. Rapidamente todos embarcam no avião e partem para o seu destino, no meio do voo Valkyria se sente estranha e fala com Shiro sobre seus pensamentos, ela começou a achar que tem algo de errado ali, afinal a CIA poderia mandar apenas o próprio esquadrão e em resposta o cara diz que os mercenários provavelmente serão apagados para mandar uma mensagem para Cass. Só que Shiro deve ser um estoicista nato e não parece estar nem aí para isso. Nesse momento Dex aparece e avisa para Reiss que o capitão da missão vulgo Vincent está chamando por ela na cabine do piloto e assim que a mulher sai Dex deixa na cara que está afim dela. Dentro da cabine Vincent questiona Reiss a respeito de como a missão irá verdadeiramente funcionar, afinal ele não é burro e sabe que muitas pessoas querem seu pescoço, o homem apenas quer ter certeza que isso não acontecerá pelas suas costas e como resposta Reiss diz que o sucesso da missão é mais importante que qualquer outra coisa e assim ambos se entendem ou quase, já que a mulher parece ter um ódio imenso por ele. Algum tempo depois as equipes chegam em Pripyat e Chernobyl e por algum motivo todos parecem estar bem atentos ao adentrar em uma cidade fantasma, talvez eles viram o filme Chernobyl sinta a radiação e estão com medo dos mutantes, logo eles chegam até algo que parece ser um antigo galopão, Valkyria usa a mira de sua arma para checar se há pessoas escondidas em volta e não acha nada, sabendo disso Vincent ordena que Shiro vá silenciosamente ver o que encontra e sem que soubessem tudo isso era visto por alguns engravatados através de uma câmera. Do outro lado da câmera estavam Cass, o agente Smith que ficou para trás e mais alguns homens de alto escalão no exército americano, e depois de uma conversa clichê sobre como os homens que falam sobre justiça são os piores, eles decidem que está na hora do show começar. De volta a Pripyat, Shiro retorna e informa que o caminho está limpo e que não havia nada de chamativo à frente, aí percebendo que havia algo de errado nas informações que haviam lhe passado, Vincent ordena que formem duplas e o sigam por outro caminho e juntamente com isso em outro lugar algumas pessoas começavam a pilotar androides. E honestamente falando, só de terem sido enviados para o meio do nada pelo governo americano em parceria com um dos maiores contrabandistas do mundo, Vincent já deveria ter percebido que algo estava errado e nem deveria ter aceito, mas cada um cada um né, porém o fato das informações já terem sido passadas de forma errada já deveria fazer ele dar meia volta. A equipe de Vincent continua o caminho até chegar no meio de uns prédios onde eles são emboscados por algumas pessoas armadas e precisam se esconder imediatamente, vários agentes acabam caindo e vendo que as coisas estavam apertadas, Vincent fala para Gergore a atirar à vontade e distraí-los, assim os outros correm para dentro de um prédio e cobrem a entrada de Gergore, o único problema é que mesmo assim o cara é baleado e precisa receber ajuda de seus colegas para se deitar. Do outro lado da câmera o agente Smith vê seus homens sendo abatidos e fica estressado já que não era para ser assim, além disso fica claro através de sua conversa que os mercenários realmente eram os alvos e que só sobreviveram por conta do plano esperto de Vincent ter juntado as equipes. A parte boa é que Gergore estava de colete e conseguiu sobreviver sem problemas. A parte ruim é que Vincent percebeu que o inimigo era único e não era necessariamente humano já que levou tiros e não morreu e como estão comungados na fila de abate esperando ali, Vincent chama o grupo para segui-lo e enquanto isso, Shiro que havia se separado para procurar pelas instalações acaba se encontrando com um androide controlado remotamente, ele pega a máquina de surpresa e consegue infligir vários golpes dela, até que as coisas ficam feias para o seu lado e o assassino decide se esconder em cima de uma porta como um verdadeiro ninja, mas podemos dizer que esse confronto ele não perdeu. Ao mesmo tempo a equipe invade um local suspeito e percebe que aquilo era na verdade um depósito de combustível radioativo, nesse momento um androide aparece ali e abre fogo contra os humanos e apesar de receber vários tiros, ele não parece nem sentir cócegas, algo que apavora os mercenários. O robô começa a cambalear após ser fuzilado sem perdão, com isso alguns agentes vão para cima dele, mas acabam sendo eliminados, já que o robô ainda tinha alguma força e vendo que provavelmente não conseguiria sair dali sem acabar com o inimigo, Vincent tem a brilhante ideia de jogar um galão de combustível tóxico no androide e explodi-lo com um tiro, isso mesmo, o cara causou uma explosão dentro de um galpão de inflamáveis, impressionantemente nenhum outro galão explode, para piorar o robô ficou no máximo danificado e ainda por cima um outro grupo chegou ali para acabar com eles, vendo isso a equipe sai correndo do local e o general fica satisfeito ao ver que apesar de ter sofrido dano, os androides são realmente bem efetivos em combate e caramba eu não sei dizer se esses mercenários são corajosos ou burros, por arriscarem causar uma explosão que poderia finalizar todos ali, por sorte o fato de não terem muita escolha consegue ser uma cobertura para essa imprudência, enfim, Vincent e Reis são perseguidos pelos corredores, Vincent empurra a mulher para que ela fique segura e mete bala no androide, aí quando ele estava para ser finalizado, Reis aparece e chama a atenção do inimigo, dando tempo para que o mercenário se recupere e tampe a visão do robô com um pano para que eles corram e se escondam, Vincent aproveita que despistaram o inimigo para colocar Reis contra a parede e perguntar o que estava acontecendo, afinal ele percebeu que os robôs estão mirando apenas neles, porém a mulher é bem convincente e mostra não saber de nada assim como eles e vendo isso o cara chega à conclusão de que os superiores dela mentiram e não contavam que as equipes iam se juntar e como uma dádiva dos ninjas, Shiro aparece ali e conta que os robôs soltam um líquido orgânico e que apesar de serem bem resistentes ainda podem morrer e sabendo que um deles está bem ferido, os mercenários decidem que para descobrir o que está acontecendo eles devem acabar com os androides e apesar de achar isso uma loucura Reis vai junto, paralelo a isso Dex e seu parceiro Barnes chegam em um lugar que é perfeito para emboscadas, então o baixinho pega a arma do agente e atira no pé dele para que o cara grite e chame a atenção do robô, na intenção de que assim Valkyria que estava em um prédio próximo pudesse acabar com ele, rapidamente o androide de CGI barato chega no local, mas o agente avisa que é um observador e conta que Dex estava escondido, ouvindo isso o androide ignora o agente e começa a atirar no esconderijo do mercenário, por sorte Valkyria chama a atenção do robô e o baixinho consegue fugir, juntamente com isso Kaio e Jargon chegam ali e seguram o robô com a ajuda de Dex, dando assim a chance de Valkyria usar balas de urânio para fazer um belo headshot e apagar o inimigo e ao mesmo tempo em outra parte Vincent usa a identidade de Reis como observadora como cobertura e chama a atenção do outro androide que se aproxima sem perceber Shiro escondido e acaba perdendo sua arma para um ataque surpresa, sem deixar a oportunidade de passar Vincent e Reis abrem fogo no robô que cai no chão e é abatido pelo ninja, Cass percebe isso e explica para Smith e o general o que aconteceu e tendo conhecimento disso o agente diz para tirar os agentes da lista de Friendly Fire e que se um agente sobreviver está de bom tamanho e eu honestamente não estou conseguindo entender a durabilidade desses robôs, eles conseguem tancar tiros, mas não aguentam uma apunhalada feita por um humano, tirando isso dá para dizer que a equipe dos mercenários está se saindo muito bem na situação em que foram colocados, após isso a equipe restante se reúne em um quarto para enfaixar o pé de Barnes e descobrir o que o cara sabe, afinal ele se identificou como observador para não ser finalizado, Reis fica extremamente furiosa em saber que seus homens foram assassinados sem que ela soubesse da real missão e ameaça finalizar Barnes se ele não contar a verdade, mas vendo que o cara não falaria nada Vincent convence a mulher a abaixar a arma já que ela com certeza acabaria com ele. Então Vincent tem a brilhante ideia de chamar seus homens para ir verificar os robôs, enquanto deixe Dex desarmado para cuidar de Barnes, que fica extremamente tenso ouvindo isso, afinal o baixinho é um psicopata, logo todos saem da sala e Dex e o agente começam a bater um papo sobre o passado, do lado de fora Reis agradece Raker por tê-la impedido, mas em resposta o cara diz que Barnes ainda não está salvo e assim que o homem sai Reis pergunta para Valkyria o motivo do líder ser assim, então ela começa a explicar que no passado Raker foi acusado como um traidor do exército, que aliás é o motivo pelo qual Reis lhe odeia, só que na verdade isso é mentira, já que ele e sua equipe foram eliminados pelo alto escalão para que não conseguissem completar uma missão importante, na intenção de que ficasse provado que os humanos não são tão mais efetivos em batalha, de repente gritos começam a ser ouvidos vindo do quarto, mas como precisam de respostas, as duas mulheres não interferem, apenas saem dali para não ouvir, e em outro lugar Cass percebe que não dá mais para subestimar os alvos e decide liberar todos os androides para acabar com os mercenários, mas sem saber disso Jargo e Shiro investigam os restos dos robôs que apagaram, e ao ver dentro deles eles encontram músculos sintéticos e um líquido semelhante a sangue, e Vincent explica que anos atrás uma fábrica chegou perto de algo parecido e acabou fechando subitamente sem dar mais notícias, juntando todas as peças eles entendem que estão sendo feitos de alvos de teste para que Cass demonstre a qualidade de seus robôs, ao mesmo tempo em que acha onde pode melhorar, de repente gritos são ouvidos e quando todos voltam para o quarto, eles encontram Barnes finalizado brutalmente e Dex todo pintado de vermelho, Dex conta que finalizou o cara porque no ensino médio ele havia feito coisas à força com algumas garotas, por sorte antes de ir de berço o grandão contou que seus perseguidores são chamados de drones e são soldados biosintéticos, meio que um esqueleto com armadura controlado como se fosse um videogame, e para piorar existem mais drones vindo aí, e eles não podem nem mesmo fugir já que os robôs não se cansam, e a CIA tem apoio aéreo para acabar com um grupo caso eles tentem ir de avião, e a única razão pela qual ainda estavam vivos é porque os robôs não podem ver através das paredes, ainda, e isso é uma coisa interessante de se notar, pois o mesmo aconteceu em Monster of Man, os caras tem capacidade de construir um robô ou um drone altamente tecnológico que pode fazer coisas incríveis e até mesmo tancar uma explosão, mas de alguma forma as máquinas acabam não tendo uma forma de ver através das paredes, seja detectando calor ou não, seria interessante ver como os mercenários lidariam com isso. Vincent percebe que a única chance que lhes resta é lutar, pegando cada drone separadamente e finalizando rapidamente o alvo para que sua posição não seja denunciada, então todos se preparam e arrumam seus equipamentos para que não falte nada e partem para o primeiro ataque. Dex e Kyle chamam a atenção de um dos drones para dentro de uma instalação onde havia uma armadilha preparada, ao chegar lá o robô é imobilizado pela equipe e finalizado instantaneamente por Valkyria, o que deixa os engravatados em alerta e ansiosos. Sem perder tempo, o grupo corre para o próximo alvo e como uma boa sniper que é, Valkyria finaliza sozinha e em um único tiro outro robô. Uma pena que só resta uma bala de urânio e como tinham dois androides chegando perto e o grupo precisava manter a velocidade tática, Vincent separa a equipe em duas. Pouco depois, Shiro entra em combate com um dos drones, mas ao ver que ia se dar muito mal, o ninja dá no pé sem olhar para trás, enquanto desvia de todas as balas do robô. Então ele atrai o robô para uma armadilha após fazer parkour para outro prédio, e Kyle consegue derrubar o inimigo com um tiro. Jaregory se aproveita e finaliza o robô enquanto tirão vai com a cara dos engravatados e vendo isso, Cass diz que o piloto que finalizar um mercenário receberá um bônus. Em outra área, Vincent envia Reyes para buscar um tanque de combustível e fica ali para atrasar o robô o máximo possível. Os dois entram em combate e Vincent consegue atrapalhar a visão do inimigo ao jogar molho em seus olhos, assim ele escapa dali em meio a chuva de tiros e vai até o galpão, onde a agente já tinha preparado uma armadilha e com isso eles conseguem explodir o drone com os dois galões de inflamáveis. E vendo isso, os engravatados chegam a conclusão de que os drones são bons, o problema são os pilotos com pouca experiência em batalha. Ao mesmo tempo, Valkyria e Dex avistam um robô isolado em um prédio e vão atrás dele, o problema é que acabam sendo pegos de surpresa por outro robô que estava escondido e as coisas ficam feias. Valkyria fica encurralada e atingida na perna, mas por sorte, Kyle e Shiro escutam os gritos e tiros e chegam a tempo de resgatar seus colegas. Shiro segura um dos drones no mano a mano usando o seu experiente taijutsu e Kyle mete bala no outro enquanto Dex ajuda a mulher caída. O problema é que a bala de Kyle acaba e ele precisa ir para o mano a mano, só que ele não tem as habilidades de Shiro e acaba ficando na beira de um precipício. Por sorte, Jargory aparece ali e mete bala no androide. Infelizmente sua bala também acaba e ele decide se jogar da janela com o inimigo, caindo bem em frente a Vincent e Reyes que estavam ali embaixo. Todos percebem o que aconteceu e Shiro diz que o grupo deve correr imediatamente. Valkyria fala para Dex deixá-la para trás, mas o cara obviamente não faz isso e leva ela embora deixando Shiro para lutar. Do lado de fora, o robô joga o corpo de Jargory para o lado e se levanta normalmente para voltar ao prédio. Vincent percebe que seus amigos provavelmente vão de vala e decide que não pode abandoná-los. Por sorte, Reyes consegue lhe convencer de que se ele também bater as botas, Cassie e Smith ganharão. Ao mesmo tempo no prédio, Dax e Valkyria são perseguidos por alguns drones e chegam a uma câmara de contenção. O cara abre o coração e diz que se houver uma chance ele dará sua vida para que a mulher saia dali viva, pois ele sabe que é pior que os drones lá fora e vendo isso, a mulher diz que independente de como Dex seja, ela agradece sua companhia. Já no andar de cima, Kyo e Shiro tentam com todas as suas forças acabar com os drones para ficarem vivos. O problema é que a situação claramente não está boa para a dupla e vendo isso, Cassie começa a comemorar e falar que logo tudo estará terminado, mas isso não convence muito o general, que percebe que mesmo assim vários drones foram abatidos. Enquanto Kyo faz de tudo para ficar vivo, Reyes e Vincent estão escondidos vendo os demais androides chegando ali. E se lembrando que os drones são controlados remotamente, Vincent começa a pensar em um plano de contra-ataque e para isso os dois fogem dos robôs, indo ao topo do prédio ver se podem fazer algo a respeito do sinal do satélite que conecta os pilotos com as máquinas. Ao mesmo tempo, Shiro e Kyo continuam a batalha pela sobrevivência, mas por serem humanos, os dois estão claramente no limite e dando tudo de si. E em paralelo, Hiker e Reyes chegam no topo do prédio, o cara avista algo que parece ser o transmissor local do sinal para os drones e fica altamente concentrado para que não erre o tiro. Assim que os drones conseguem arrombar a porta para subir no terraço, Hiker continua calmo e faz os disparos, as balas acertam em cheio a antena transmissora e cortam o sinal entre os pilotos e os drones. Salvando assim não apenas ele mesmo e Reyes, mas também Kyo e Shiro, que estavam a ponto de serem finalizados e a dupla que estava na câmera. E caramba pessoal, não tem como dizer que a frieza e tomada de decisão de Vincent são meia boca, o cara consegue manter a calma mesmo sabendo que o perigo está em sua porta e assim ele conseguiu salvar não só a si mesmo como também todos os seus colegas e apesar dos pesares dá para dizer que com certeza o cara é um bom líder. Porém isso obviamente não acabou e Hiker irá atrás de quem armou tudo isso. Cass não é burro e também sabe disso, por isso ele avisa que devem sair dali imediatamente e deixar que eles sejam explodidos quando entrarem ali, afinal todo o complexo estava com C4, por isso não sobraria nada para ser encontrado. Dex e Valkyria percebem que tudo está quieto e decidem que será melhor checar em o que aconteceu. E aí quando Yun abrir a porta Shiro aparece ali com Kyo, os quatro conversam sobre ir se encontrar com Vincent e impressionantemente Dex diz que ficará com Valkyria, mas logo muda de ideia ao ouvir que tem muitas pessoas para serem finalizadas. Pouco depois disso, Riker chega até a base próximo em que estavam o agente Smith, o general e Cass. Os quatro se encontram e fica claro que foi o general o responsável pela morte da antiga equipe do mercenário. Cass até tenta resistir, só que Riker atira em sua arma e mostra quem é mais rápido e tem a melhor mira. Aí sem hesitar, Riker acaba com a vida do auto-oficial e isso faz ele ficar sem mais balas, só que antes que os dois consigam comemorar, Shiro aparece ali e avisa que toda a equipe está bem, apenas com ferimentos. Além de Dax que está tentando se acalmar é claro, mas percebendo que ninguém tem armas, os inimigos partem para o mano a mano em câmera lenta, Smith tenta bater em Shiro e acaba nem arranhando a roupa do ninja e é facilmente derrubado por suas técnicas e finalizado imediatamente. E bem ao lado, Riker e Cass trocam os socos e o vendedor de armas vai ao chão, ele até tenta recuperar sua arma, mas isso dá errado e é Vincent quem fica com ela. E como não estava afim de ir de base, Cass compra sua vida por 20 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, Valkyria vai até o corpo de frente de Ergore para lamentar e felizmente não é isso que acontece, já que nessa hora o grandão acorda e mostra que apesar de machucado ele está totalmente bem, então o grupo se reúne com um country de fundo e comemoram que seu amigo está vivo. Mais tarde no avião para casa, Riker vai até a sala de comando falar com Riker a respeito do que fazer a partir de agora, afinal seu trabalho e basicamente sua vida viraram de ponta cabeça, então o cara dá umas dicas para ela e meio que faz um convite e quem sabe talvez uma nova mercenária tenha sido criada. Fala galera, vocês acham que esses drones ganhariam do BR-4 de Monster of Man? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.